Vamos lá, gente! Primeiramente, bom dia a todos. Quero ouvir o áudio de vocês de todo mundo. Boa noite. Não, boa noite. Não, bom dia. Oxe, eu tô meio zoso aqui, meu gente. Desculpa aí. Então, gente, primeiramente, bom dia a todos. Quero ouvir o áudio de todo mundo aqui. Vamos lá, bom dia aí, gente. Bom dia. Boa, aí sim, gente. Bom dia. Essa foi animada, viu, gente? Eu tô vendo que essa turma aqui é bem animada aí, viu? Sinceramente. Bom, gente, então, é o seguinte aqui. Primeiro, né, pra quem não conhece, meu nome é Professor Lenzo. Vou dar aula pra todos vocês de uma disciplina pela qual eu gosto demais, gente. E essa disciplina se chama cálculo 1. Bom, gente, deixa eu falar como é que é o enredo dessa disciplina aqui. Olha, eu tenho uma experiência enormíssima com essa disciplina aqui, gente. Tenho uma experiência enorme com essa disciplina. E a base de tudo isso aí, que vocês precisam saber, é uma palavra-chave que se chama função. Por que, professor, disse eu falar isso? Justamente, por quê? Porque ela é a base de toda a disciplina que envolve cálculo 1, gente. Porque se você não aprende função, consequentemente, você não vai aprender limite e, consequentemente, você não vai aprender derivada. E por isso, eu falo uma coisa pra vocês aqui, gente. A bagagem que eu levo pra essa disciplina aqui é uma bagagem muito boa. E eu falo uma outra coisa pra vocês, o porquê que eu gosto tanto de dar aula dessa disciplina aqui, chamar cálculo 1. É porque, gente, na minha época da minha graduação na Universidade Federal de Goiás, eu passei por cinco anos seguidos dando monitoria dessa disciplina aqui, gente. E por isso, é que eu tô bem afinado pra dar aula dessa disciplina aqui. Né, gente? Então, pode ter certeza de uma coisa. Vocês vão gostar demais, demais, dessa disciplina, gente. Uma coisa eu agradeço a vocês. Vocês vão gostar e muito. Podem ter certeza disso. E outra coisa também, gente. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida de algum exercício, de algum conteúdo de teoria, que tá praticado com um, vocês vão ter uma total disposição de contar comigo, porque eu tenho um prazer enorme de ajudar vocês aqui a aprender melhor dessa disciplina. Porque essa disciplina aqui, gente, o que vai acontecer? Vai servir de base pra outras disciplinas. Certo? Por quê? Porque se você realmente, gente, não souber cálculo 1, consequentemente, não vai saber cálculo 2, não vai saber cálculo 3, não vai saber também aquela matéria de equações diferenciais que eu dei aula, assim, nesse passado, o pessoal daí já recebeu. Certo? E, consequentemente, também, não vai saber também as outras aplicações, os outros ramos, que são tudo consequência dessa disciplina aqui, que eu vou dar pra vocês pra esse mês. Certo, gente? Bom, então é isso, gente, que eu sirvo de lição pra eu não estudar a aula dessa disciplina aqui pra você estudar durante esse semestre. Tá bom, gente? Bom, agora, vocês estão esperando uma coisa. Professor, que dia vai ser as provas do senhor e que dia vai ser o exame de insuficiência acadêmica de vocês? Então, gente, eu quero que vocês anotem uma coisa muito importante, que é o seguinte, anotem isso, por favor, em relação às provas, né, em relação ao exame. Bom, gente, bom, gente, em relação às provas de vocês, gente, nós temos, lógico, na própria instituição a parte de um canos, ela exige que vocês façam duas provas. Nós temos aqui a prova N1 e a prova N2. E aqui nós temos o primeiro ESA e o segundo ESA. Bom, gente, em relação à primeira prova, gente, o nosso primeiro ESA, o que acontece aqui, gente, vai ser o seguinte, bom, gente, o nosso primeiro ESA, ou, a nossa primeira prova está sendo marcada por dia 2 de outubro, tá bom? Anotem aí na caderneta de vocês, para depois vocês, para depois vocês avisarem que o professor não avisou, tá bom, gente? Então, a nossa prova N1, gente, a nossa primeira prova vai ser marcada por dia 2 de outubro, ok? Anotem, por favor, gente, em relação à nossa prova. essa é a nossa primeira prova. Agora, a nossa prova N2, bom, gente, a nossa prova N2 vai ser marcada por dia 4 de dezembro, tá? Tá, gente? Então, anotem essas datas, essas provas aí, gente, para depois falarem assim, ah, o professor não avisou, tá aqui, gente, tá aqui o aviso, tá? Bom, gente, algum professor de vocês chegou a falar a respeito do que dia vai ser o primeiro S e o segundo S de vocês? Pode tirar de ouvir, por favor? Ou pode falar pelo ótimo também, tá? Faz. Alô, sim. Alô? Alô? para quem, assim, para quem, para quem que o professor falou, e o aluno não veio, ou não sabe que dia vai ser o ESA, bom, gente, o nosso, o primeiro ESA que vocês vão fazer vai ser marcado o dia 23 de setembro. Certo, gente? Então, anotem de novo para depois falar que eu não avisei. E o nosso segundo ESA vai ser marcado o dia, deixa eu ver aqui, o dia 24 de novembro. Viu? Tá, gente? Então, tá aqui, gente. Então, ó, então, repetindo, né, para quem vai entender as nossas provas, né? Bom, a nossa prova M1 vai ser marcada no dia 2 de outubro e a nossa prova M2 vai ser marcada para o dia 4 de dezembro, tá bom? E o nosso ESA, gente, vai ser o seguinte, o primeiro ESA vai ser dia 23 de setembro e o segundo ESA vai ser no dia 24 de novembro. Tá bom, gente? Então, anota essas dados aí para vocês não esquecerem, tá? Esperar um minutinho para vocês copiar à vontade. aqui. Ó, anotar? Beleza, Eduardo. Então, gente, agora, depois disso aqui, eu quero compartilhar com vocês, gente, sobre como é que vai ser o nosso cronograma da disciplina chamada Cálculo 1, tá bom? Então, olha aqui, vamos lá, vamos apresentar aqui para todos vocês o conteúdo da disciplina. E aí, gente, todo mundo enxergando aqui o plano de aula? Tá sim. É, gente? Tudo, gente, eu não vou dar mais. Como é que é? Tá de boa. Então, tá bom. Então, tá bom. Bom, gente, então, é o seguinte aqui. Então, estou apresentado para todos vocês o conteúdo aí do Cálculo 1, né? Então, veja bem, ó, como vocês estão percebendo, as nossas duas primeiras aulas vai ser só matéria de revisão. Por quê? Por que a revisão, gente? Porque justamente, eu falo uma coisa para vocês, por que que eu vou passar a revisão para todos vocês aí depois do intervalo? Porque justamente é o seguinte, gente, essa é só uma coisa para vocês aqui. Segundo o que eu falei para vocês no início da aula, vocês precisam recapitular a parte da disciplina chamada de funções, certo? Para vocês saberem o domínio, contra-domínio e a imagem. Por quê? Porque quando vocês chegarem na matéria do limite, gente, vocês precisam saber aquele negócio lá das assíntotas, precisam saber também aquela parte que fala sobre como vocês montaram o gráfico de uma função, certo? E por aí vai, gente. Viu? Então, as duas primeiras aulas que vocês estão percebendo aí é o que? A nossa introdução à disciplina, né? Porque hoje eu vou começar a revisar a matéria de junção, certo? Aí a próxima aula nós vamos revisar também a parte que fala sobre domínio, contra-domínio, imagem, né, gente? Então, essas vão ser as primeiras aulas, gente. Aí, como vocês percebem também, vocês vão estudar também, né, o conteúdo chamado de limite, né, gente? Então nós temos aqui introdução ao estudo de limites, né, aí o que eu falei para vocês aqui é a parte assíntota, certo? Aí vocês vão aprender como é que se faz cálculo de limite, né, os limites laterais e limite de continuidade, tá, gente? Ou seja, gente, qual a conclusão que eu posso tirar para vocês aqui? E o nosso conteúdo da prova M1 vai ser justamente o seguinte, vai ser funções e limite, tá bom, gente? Aí, de acordo com o que eu falei para vocês, dia 2 de outubro, né, vai ser a nossa primeira prova. Tá bom? Aí, depois dessa, gente, olha que beleza que vocês vão ter para depois da prova M1, ó, olha só, gente, depois que vocês fizerem a primeira prova, vocês vão ter o que? A correção e depois da correção vocês vão ter o recesso. E esse recesso é o que? É o dia do professor, pessoal. Olha que beleza, mesmo. Tá vendo? Aí vai ser um feriado bom aí para todo mundo descansar, viu? Aí tá, né, gente? Aí, depois que vocês tiverem o recesso, né, que é o dia do professor, aí, gente, o nosso conteúdo da prova M2 vai ser o conteúdo baseado só de derivada, pessoal. só de derivada, tá vendo? Derivada de uma função, vocês vão ver também as regras básicas de derivação também, certo? Vocês vão ver também como é que se monta as regras também de derivada de funções trigonométricas, vocês vão ver como é que se faz para determinar a regra da cadeia, certo, gente? Então, envolvendo o máximo e menos, gente. E, por fim, tem as aplicações envolvendo o máximo e menos, gente. Tá bom? E aí, depois disso aqui, conforme o combinado que eu falei para vocês, vocês vão ver a nossa última prova que é a chamada da segunda avaliação de aprendizagem de dois, gente. Tá bom? Agora, a pergunta é, professor, não é isso, gente? Não é isso aqui é o nosso cronograma do conteúdo da disciplina de M2. Tá bom, gente? Então, tá aí, gente. agora, a pergunta que não quer calar. Professor, e que dia vai ser a prova sua? Gente, uma coisa eu vou falar para vocês aqui. Olha, é muito difícil. Eu tenho ótima notícia para dar para vocês aqui. Sabe qual é? a notícia que eu tenho que dar para vocês é justamente o seguinte. É muito difícil alguém ficar de prova substitutiva comigo. Por que que eu falo isso, gente? É a boa notícia, viu? Por que que eu falo isso? É esse comentário que eu quero falar para vocês como é que são as minhas provas de cálculo 1? Assim, lógico que é a primeira vez que eu dou aula dessa disciplina, né, de cálculo 1, mas eu já tenho uma bagagem enorme dessa disciplina conforme eu falei para vocês no início da aula. A boa notícia que eu dei para vocês, gente, é o seguinte. As minhas provas de cálculo 1 não é um bicho de sete cabeças, não, gente. É uma prova super coerente, é uma prova de acordo com o que eu falo e uma coisa é certa, gente. Tudo o que eu falo, pode ter certeza da coisa, sempre vai ter uma questão que vai estar parecida com o modelo que eu vou lá prova. Uma coisa é certa e eu tenho bastante segurança em vocês fazerem a minha prova de cálculo 1. Certo, gente? Então, pode ter certeza de uma coisa. Eu não sei assim, eu creio que tem alguém aqui que ficou reprovado em cálculo 1 infelizmente, né, gente? Mas, agora, a próxima vez, aí, o que acontece, gente? Pode ter certeza de uma coisa. Agora, se for reprovar em cálculo 1 comigo, gente, só se for de poder. Porque o jeito que eu ensino, o jeito que eu sempre lhe dou com o aluno, é uma coisa espetacular, Minha didática não é aquela... É o seguinte, gente, agora eu vou falar para vocês como é que é a minha didática. Bem, gente, eu sou tido de professor que eu ensino detalhadamente, parte por parte, sobre o conteúdo pelo qual eu apresento a vocês. Só que, às vezes, gente, tem vezes que eu falo rápido demais. Então, gente, eu vou dar um recado para todos vocês. Ó, todas as vezes que vocês perceberem que eu, que eu falo rápido demais, gente, vocês podem soltar o áudio falando assim, professor, tem como o senhor manejar aí a sua explicação aí, por favor, porque o senhor está falando rápido demais. Tá bom assim, gente? Combinado assim? Sim ou não? fechado. Ótimo, ótimo. Porque é o seguinte, gente, eu só disse para o professor também que eu insisto, eu insisto constantemente de que o aluno entenda, entenda a matéria. Tá? Eu insisto de que o aluno entenda sobre a matéria. Agora, se o aluno não tiver entendido, não tem problema, gente, eu repito quantas vezes for necessário até o aluno entender 100%. Aqui comigo é assim, gente, não tem esse negócio assim, ah, o professor estava explicando e tal, aí o aluno fala assim, ah, o professor não entende não, aí o professor não está nem aí. Não, eu não sou nada disso, gente, eu sou sempre assim. o aluno não entendeu, eu repito infinitas vezes, é igual a matéria do cálculo que vocês vão ver também, aquele negócio do limite do equilíbrio. Ó, consegui desuditado, eu explico, se o aluno não estiver entendendo, eu explico infinitas vezes mais até que o aluno infiltre na cabeça sobre o conteúdo que eu vou dar aula para vocês. Sabe, gente? Agora, mas, tem uma parte boa que eu vou falar, quer dizer, uma parte boa não, gente, tem duas partes boas que eu vou falar para todos vocês. Ó, pessoal, tem meses que eu faço uma lista de exercício aí na plataforma AVE, lógico, todo professor ele dá um prazo de um aluno fazer essa lista. E eu tenho uma boa notícia para vocês aqui, gente, todas as vezes que eu faço uma lista de exercício para vocês fazerem, eu vou dar um prazo de duas semanas depois que eu lanço essa lista. certo? Por exemplo, faixa em conta que eu passei uma lista de exercício hoje, posso um prazo aí vocês têm o direito de me enviar via plataforma AVE daqui a duas semanas, gente. Gostaram dessa notícia boa? E aí, gente, o que você está? Oi, tranquilo. Bom demais. Pois é, gente, por isso é que, assim, eu falo através do meu consentimento, porque tem pessoa que infelizmente trabalha, tem a pessoa também que não tem tempo por causa do trabalho, certo? Mas, enfim, gente, é uma boa notícia que eu dou para vocês aqui. Passei uma lista de exercício, gente, pode ter certeza de uma coisa, vocês terão um prazo de duas semanas para vocês me enviar nessa lista. Tá bom, gente? Então, esse é a primeira coisa, o primeiro ponto positivo que eu dou para vocês. Agora, a segunda coisa boa que eu vou falar para todos vocês é justamente você. adivinhe, tenta adivinhar qual é a segunda coisa boa que eu vou falar para vocês aqui. Tenta adivinhar, gente. Dá ponto extra? Não é mesmo. Eu vou falar o seguinte. Arredondamento? Arredondamento da nota? Viu? Segunda parte boa que eu vou falar para vocês aqui são as piadas. Por quê, gente? Porque justamente foi o seguinte. Toda aula, gente, eu solto piada o tempo todo. Eu não paro de soltar piada não, gente. Sério? É mesmo assim. E esse semestre eu vou fazer uma coisa bem legal e bem imaginâmica e divertida para eu dar aula para vocês aqui. Eu vou soltar somente piadas matemáticas. É uma coisa assim que gente, vocês vão rachar de rir e além de rachar de rir, vamos se tornar cada vez mais dinâmico e divertindo a aula nossa aqui. Certo? Tá bom, gente? Então, posso contar com vocês para esse semestre de cálculo, pessoal? Sim. Ótimo. Muito bem, muito bem, gente. Bom, gente, então já são 8h40 aí. Então, gente, o que eu vou fazer nessa aula de hoje? Bom, nessa aula de hoje eu vou passar somente a revisão da matéria chamada de função. Certo? Então, é isso aí, gente. Então, para esse semestre vou dar aula para todos vocês de náutico. Tá bom? Vou fazer com que vocês entendam melhor sobre os conteúdos baseados em torno dessa disciplina. Certo, gente? E diga e repita, qualquer dúvida se vocês tiveram assim, por exemplo, assim, pode contar que tem um exercício lá que vocês tiveram curiosidade, puxado da internet, alguma coisa assim. Aí, se vocês tiveram alguma dúvida ou alguma assim, gente, por curiosidade, vocês podem contatar comigo, podem contatar comigo no que for preciso. Tá bem assim, gente? Ah, e uma outra coisa também, gente. ó, agora, eu esqueci duas coisas de falar para todos vocês aqui. Primeiro, em relação à frequência. Professor, o que o senhor vai fazer em relação à frequência? Bom, gente, em relação à frequência, eu vou olhar através de duas coisas. primeiro, através das aulas ao vivo que vocês estão tendo agora, bom, e outra coisa também, em relação às unidades que eu indico para todos vocês, certo? Por exemplo, faz de conta que a gente chegou na matéria de limite, vamos supor assim. Aí, algum aluno pergunta assim, professor, qual unidade está localizado nesse conteúdo? aí eu falo assim, ó, gente, está na unidade tal, certo? Eu quero que vocês me enviem, inclusive os exercícios de desafio, até a data tal, certo? Então, gente, a frequência vai ser baseada justamente em dois tipos de critérios. Uma, às aulas ao vivo, como vocês estão vendo agora, e em relação aos conteúdos, né, aos exercícios e desafios que vocês fazem na plataforma. Outra coisa também que eu vou falar para vocês aqui, para ver só, como é que o senhor vai avaliar também os dois pontos de atividade? Bom, gente, eu vou avaliar os dois pontos de atividade através dos principais critérios importantes que eu vou falar para vocês aqui. É quando eu lanço uma lista de exercícios para todos vocês. Aí a pergunta é, professor, vai ser a cada aula? A ótima notícia que eu tenho para vocês, gente, é justamente o seguinte, ó, por exemplo, na semana que vem, eu vou lançar uma lista de exercícios envolvendo funções, certo? aí essa lista aí já está valendo como nota de atividade. Tá? Aí a pergunta é, professor, quantas atividades, quantas listas o senhor vai passar? Eu vou passar, somente duas listas de exercícios para todos vocês aqui. E cada lista que eu passar, ela vai valer um ponto. Tá? Outra pergunta, o senhor tem o costume de passar uma lista enorme de exercícios? A resposta é não, gente. O máximo de exercícios que eu faço para vocês é uma lista de, no máximo, dez exercícios. Tá bom, gente? Eu não sou o tipo de professor que explora o aluno aí para encher uma regra de exercícios, não, gente. pode ter certeza disso, viu? Tá bom, gente? Para não ficar pesado, não ficar sobrecarregado a vida de vocês. Tá bom? E aí é isso, gente. Então, isso aí é o critério que eu falo para vocês em relação à lista, né? Em relação ao critério de avaliação, né? Em relação aos dois pontos de atividade complementares. Tá? Quer ver? E outra coisa também. Então, primeiro em relação à frequência. Agora, o segundo critério que eu vou falar para todos vocês, gente. Peraí, deixa eu lembrar aqui o que eu ia falar para vocês aqui em relação ao segundo critério. Bom, quer ver, gente? Deixa eu lembrar aqui. Eu acho que eu não tenho esse segundo critério. Ah, o segundo critério, gente. Ah, lembrei, ó. Bom, gente, eu tenho uma notícia pela qual vocês vão gostar para caramba. Vocês estão percebendo que eu estou gravando esse vídeo aqui. Né? Então, eu tenho um canal do YouTube, gente, e esse canal do YouTube ele tem como meu nome. E, lógico, meu nome e sobrenome, na verdade. Eu quero que vocês anotem, gente, o meu canal do YouTube. Tá? Então, tem o meu canal do YouTube chamado lente de salto-xerótica. Notem, gente, por favor. Então, é através desse canal que eu vou postar todos os vídeos, todos os vídeos referentes a esse meu canal aqui. Tá certo, gente? E não se preocupe também, gente, outra coisa também, não se preocupe também é que depois que minhas aulas forem gravadas ao vivo, eu sempre passo diretamente no meu canal do YouTube e sempre compartilho com vocês no grupo do WhatsApp pela qual vocês têm aí. Tá bom, gente? Combinado assim, pessoal? E aí, o que que acontece? Combinado, combinado. Beleza, ótimo. E outra coisa também, gente, qualquer coisa também, se vocês quiserem ver os outros vídeos também no canal do YouTube também, vocês podem ver também. Lá tem diversos tipos de conteúdos que eu dou de aula durante o semestre passado. Por exemplo, tem a matéria de matemática aplicada, tem a matéria também na parte que fala sobre opções do primeiro e sem legal, certo? Dá uma visita lá, gente, só para vocês terem noção de como é que é as minhas aulas. Viu, gente? Vocês vão gostar para caramba e vocês vão estar bem mais motivados para vocês aprenderem a disciplina de cálculo 1. Tá bem, gente? Bom, pessoal, então já são 8h48, né? Bom, deixa eu ver se eu tenho mais coisas para falar para vocês aqui. Ah, gente, outra coisa também. Primeiramente, eu falei para vocês como é que as minhas provas, né? Então, gente, digo e repito, as minhas provas não são tão difíceis como vocês pensam. Certo? Por exemplo, aí eu passo os exemplos aqui e o pelo menos espera. Aí eu falo assim, gente, esse exemplo aqui é um modelo candidato bom de cair na prova. Certo? Aí vocês vão lá, vão anotar direitinho, pelo menos espera, gente. quando chega na aula da prova, vocês vão perceber que tem uma questão parecidíssima com o que eu falei na sala de aula. Certo, gente? Ou seja, eu sou o tipo de professor, gente, que sou previsível, sou um professor que crava-se na hora, né? Crava-se na hora e eu falo por que falo, gente? Eu falo que eu vou tentar na prova porque é cair na prova. Certo, gente? E outra coisa também, gente. Bom, depois que eu falei sobre relação ao meu conteúdo, a minha forma de ensinar e tudo mais, agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. quem aqui nesse Google Meet que aproveitar o com, gente? Vamos lá, não precisa soltar o áudio ao vivo. Basta você colocar o chat ao vivo aqui, por favor. Vamos lá, gente. Quem for que aproveitar o com aí, por favor? Ah, eu aqui, professor. Oi? E eu aqui, não tenho vergonha, não. Ah, não, calma, calma, calma. Agora passa, viu que o senhor é bravo, filho? É, a vida é assim, gente, olha, eu falo com a experiência própria, eu também já passei por ensino igual a vocês também, certo? Assim, lógico, né, eu reprovei, eu já reprovei algumas disciplinas aí na minha época de graduação, certo? Porque, justamente, é o seguinte, não é porque que é falta de aprendizagem, porque é a culpa da pessoa mesmo, certo? E eu falo com uma experiência própria, gente, porque a vida é assim. Se você reprova em uma disciplina, quando chega no outro semestre ou no outro ano, a pessoa recupera, certo? E a vida é assim, não adianta você querer falar assim, ficar se lamentando, ah, eu reprovei e tal, essas coisas, e tal, nossa, mas isso, isso não é fim de mundo não, gente, certo? E pode ter certeza de uma coisa, que comigo aqui vocês vão aprender muita coisa boa, eu posso ter certeza disso, e dessa vez aí, aqueles que reprovaram em Calcum aí, pode ter certeza de uma coisa, gente, vocês vão se recuperar, vão passar, vão passar também, certo? isso aí é a total circunstância que eu garanto a todos vocês aqui, tá bom? E vocês vão aprender muita coisa comigo aqui, gente, pode ter certeza disso, viu? Vou ensinar detalhadamente cada conteúdo que eu vou dar aula, né, gente? Então, pode ficar tranquilos de que eu vou fazer um trabalho árduo, um trabalho bem mais minucioso, pra que todo mundo saia daqui com um entendimento melhor nessa disciplina de Calcum. Combinado assim, gente? Sim, professor. Ótimo, 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 ótimo. Bom, gente, tá o seguinte aqui, ó, já são 8h53, 8h53 já, tá? Bom, eu vou liberar vocês pro intervalo agora, né, aí, porque qualquer coisa, lógico, né, gente, eu creio que alguém ainda não provou café, né? Bom, gente, então, é o seguinte, eu vou liberar vocês pro intervalo, tá? E depois do intervalo, gente, eu vou revisar com vocês a matéria que envolve construção, certo? E, e eu vou fazer com que vocês recontem melhor sobre esse assunto depois do intervalo. Tá bom, gente? Pode? Então, tá todo mundo liberado pro intervalo, tá ok, gente? É até que elas liberam. Que horas que é pra voltar? Sim. Beleza, gente? Então, é isso aí, pessoal, tá todo mundo liberado pro intervalo. Pessoal, que horas que é pra voltar? Que horas que é pra voltar? Bom, ah, que horas que é pra voltar? Bom, gente, eu quero que todo mundo volte aqui em 9h25, tá? Tá bom assim? Tá bom, professor. Aí, eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou deixar o meu Google Meet aberto, tá bom? aí, aí, quando chegar a 9h25, aí eu volto aqui pra eu mesmo dar aula pra todos vocês irem e revisar a matéria de função, tá? Então, é isso aí, pessoal. Até depois de intervalo. Valeu! tchau, 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 Obrigado.